Mind Building, compartilhando conhecimento de qualidade do seu corpo e sua mente. Se inscreva no canal dos melhores conteúdos fitness do Brasil e do mundo. Mind Building. Qual a melhor estratégia para natural ganhar massa magra e perder gordura ao mesmo tempo? Ele colocou aqui que ele tem 1,89m, 83% e 14% de IBF. Vamos lá. Estratégia para um natural perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Primeiro passo, você precisa entender quantas calorias você gasta por dia. Para iniciar o seu trabalho, você natural que quer crescer e ganhar músculo ao mesmo tempo, você vai consumir a quantidade de calorias relativas à sua taxa de metabolismo basal. Deixando com que as calorias do treino e do seu cardio permitam que você gere um pequeno déficit calórico e esse pequeno déficit calórico vai fazer com que você perca gorduras. Fazendo isso, você vai ganhar massa muscular, porque você está fazendo a ingestão de uma alta quantidade de calorias, você não está num déficit agressivo. Você vai ter calculado as proteínas da forma correta, tem que calcular a quantidade de proteínas da forma correta e você vai conseguir construir massa muscular através do treino de musculação. Você é natural? Aprenda uma coisa. O seu treino de musculação tem que ser intenso. O seu corpo, isso é fisiológico, eu sempre explico isso para vocês, não quer ganhos de massa muscular. Corpo com músculo para o seu metabolismo é perigoso. A nossa maldita herança genética lá dos nossos ancestrais caçadores nos alertava que em longos períodos sem caça, e isso acontecia, às vezes os nossos ancestrais ficavam dois, três, uma semana sem conseguir caçar. E o nosso organismo aprendeu a acumular gordura para enfrentar esses longos períodos de fome e manter, sobreviver com baixa concentração de massa muscular, porque músculos respiram e logo consomem energia. Você vai ter que ensinar o seu corpo de que você pode sim ter massa muscular, porque você vai dar alimento para essa massa muscular, e que você pode sim ter um índice de gordura corporal baixo, porque você não vai deixar de comer. E como é que você faz isso? Na dieta, eu já expliquei, e no treino de musculação, pegado. Você vai ter que mostrar para o teu corpo de que ele precisa dessa massa muscular. Como eu mostro para o meu corpo que eu preciso de um belo de um braço? Treinando muito forte o braço, gerando micro lesões, e o meu corpo terá que fazer com que essas fibras se tornem maiores, mais fortes, para resistir a esse treino. A gente chama isso de supercompensação de tecido muscular. E aí Vamos lá.